E aí meus amores, estamos aqui hoje no Taupop, tá eu e o Bostola do Rusbinho, do canal Rusbinho, que é o nome dele, e é o nome do canal dele, e é isso, na história do Taupop eu joguei um pouquinho diferente, ele é um terror com um pouquinho de comédia, mas eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Vamos pro jogo seu merda. Ó, eu tô no mouse e o idiota tá no teclado, beleza? Idiota é seu pai. Meu pai não é idiota não, meu pai é legal. Ele é gordo, mas é legal. Anda. Vamos pra igreja. Vamos pra igreja. Você tem uma, andava mensagem. Ei, filha, eu esqueci a minha bolsa na gravação hoje, se você me interessa depois do trabalho e pega ela para mim? Ok, obrigado. Ok, tchau. Tchau. Olha, essa mulher tem uma vozinha fofa, cara, mas tem que pegar o negócio que ela esqueceu aqui, mas eu não prestei atenção no que que era. Rusbinho, calma. Travou! Voltou. A lã-lã parece um... Crantidor. Looks like you need aqui. Ih, meu Deus. Ó, mano, certeza, tá embaixo do vaso sanitário. Não tá, não? Não tá. Eu amo o vaso sanitário. Que padre é esse que não deixa o negócio embaixo do vaso? Eu tô abaixado? Caralho, a gente corre muito, moleque. Ainda bem. Olha o deflash, mano. Caralho, tá muito rápido a sensibilidade, velho. Pô, se a gente corre muito é porque vai dar merda no vídeo. New house. Mano, fodeu, Rusbinho. Cê viu o que que é a casa? É a casa das freiras, viado. Ai, meu Deus do céu. Vou passar a freira andando de skate. Eu tô com medo. Gente, cara... Caralho! Maneiro. Maluco, dá uma bicuda. Ah, mano. Ali tá escrito que a gente tomou no cu. Eu ia ler, seu filha da puta. Abre essa porta. Tarde demais. Tem um balde. É o balde do cocô aqui, ó. É o banheiro aqui. É o banheiro a caga. É ali que... Ai, meu Deus do céu. Ai, a porta tá abrindo a nossa cara. Nossa, a porta. Mano, fecha isso aqui, por favor. Isso. Abre aquela. Ah, não. É aqui que as freiras cagam. Tem mil. Tem nada. Olha o espelho. O espelho do bagulho não mostra nada. Caralho, velho. Vamos lá, vai. Calma. Eu quero ler aquela nota. Deixa eu ler aquela nota. Tá bom, chega aí. Fica um desgraçado. O padre falou sobre o menininho chamado Pop, que tava aqui, que ele parece ser meio doido da cabeça. Ai. Eu tô arrepiado. Cara, eu odeio o corredor. Eu tô muito arrepiado. Meu Deus, eu tô mais arrepiado ainda. Caralho, o espelho do grande, velho. Não olha pra trás não, vai dar merda, hein. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Deu merda. Calma, calma, calma. Calma, eu preciso de um favor. Abre o menu aí. Vai em opções. Diminui a sensibilidade, pelo amor de Deus. Oh, o volume do jogo tá muito alto também. Não, é pra diminuir seu arrombado. Bota 30. Isso, 30 tá bom. 30 não, 30. 30, isso. Vai em aplaio. E diminui o volume do jogo. Bota em 80. Tá muito alto. Isso. A gente pula também, legal. O que bota que pula? É o... Nossa, o... Mano, a gente corre pra caralho e pula igual o Kiko, mano. O que que é isso? O Kiko é isso? O Kiko é isso. Calma, não. Não tem nada aqui. Aí, eu só tenho aquela porta do meio, fodeu. É essa? Não faz isso, não. Hum... Mano, que lugar é esse, cara? Tem um balde aqui. Ah, não quero ir aqui, não, véi. Aí, Ruspinho, calma. Filha da puta, você tá movimentando igual um... Que rápido. Se for devagar, o capeta vem a gente. Nota das Nunes. Que porra de pés. Ah, mano. Mano, é o maluco tal Poff que escreveu, mano. Olha o desenho, olha o pé da freira, mano. O cara chamou a freira com perna peluda. Isso, velho. Não tem como abrir a porta sem pegar a chave. Não, dá sim, dá sim. Tá, olha do outro lado. Vamos voltar. Vamos voltar ali, ó. Tem aquela porta ali. Tá, então agora a gente vai ter que pegar a chave. Meu, pega a chave e vamos sair correndo. Você pegou? Cara, pegou duas chaves, filha da puta. O que foi isso? Que porra foi essa? O que foi isso? Ai, eu dei uma porrada no meu monitor, velho. Eu tô arrepiado. Porque se eu correr, eu não fui uma boa ideia, não. Calma, calma. Vamos. Ele era verde? Ai, filha da puta. Que isso? O cara tá travando o jogo. Que porra de grito é esse? Vamos entrar na igreja. Vai pegar fogo. Pegou um pulado. O pulinho que ele deu, mano. Mas Jesus, protege nós, pelo amor de Deus. Pô, Jesus, mas tem uns capeta aí do lado. Que porra de igreja é essa, velho? Que porra de igreja é essa, velho? Credo, mano. É igreja do santanás, mano. Que porra de igreja é essa, viado? Não pode falar palavrão, né? Tá dentro da igreja. Não, não fala palavrão. O inimigo dos computadores. Meu Deus do céu, tá lagando tudo. E essa música tocando? Ah, tem um negócio aqui em cima. Você viu brilhando ali, né? Sobe no... Ah! Filha da puta! Porra, é de novo o mesmo negócio. Eu vou te matar. O Rubinho, foi você, não foi? Não foi. Foi você, não foi? Me diz se foi você que falou isso. Não foi. Não foi. Para visitante de tal pop. Ah, não, mano. Não, mano. Como... Ah, velho. Eu vou ter que ler, tá? Lê. 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 Conforme você fica aqui no palco, olhando... Bobeando hoje, olhando para a volta, sim, olhem em sua volta, especialmente atrás de você. Não! Para, Rubinho. Rubinho, ele foi... Barraia de um, caralho. Barraia de um. Não vira não, velho. Não vira não, vai dar merda. Eu virei, eu virei. Não dá, eu não consigo. E se ele estivesse atrás de nós mesmo, filho da puta? Vamos ali naquele lugar ali, ó, tem uma porta ali. Ele tava falando... Eu ia ler o resto, seu arrombado. Nossa, Rubinho. Esconde no banheiro. Abre o mirror. Open the chair. Fecha o mirror. Chuta o computador. Chuta o computador. Pum! Ai, caralho! Nossa senhora! Mano, peidou. O bicho peidou. Foi você ou foi o bicho? Caralho, do nada apareceu o Tafarel, viado. Aí, mano, abaixou a pressão, peraí. Ai. Tafarel. O fantasma faz sucesso e a gente tropeçou, velho. Mano, ele peidou, você escutou? Não. Ele peidou, mano. Aí, aí, aí. Essa comida não é sua. O que que... Abre de novo. Não entendi. Fez barulho. Eu acho que tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa drenta, a gente não viu. Tem fã. Mano, parece o Gary's Mod, tá ligado? Vai... Por que que você se defende, cara? Como é que você fez isso? Rusbinho, você não tá ouvindo, seu filho da puta? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Caralho, agora deu medinho, hein? Repiou, hein? Pera, pera. Não, lê aquela nota que tá lá. Lê a nota. Tem nota. Eu quero ler nota. Eu gosto de ler nota. Pega logo! Ai. Pris, segura de morta e far... Ele botou... Tá bom, tá bom. Me... Suntou. Rusbinho, eu tô com medo. Onde que você era? Porque ele tá... Olha, parece que você tá na esquerda, direita. Onde que ele tá, esse... Bosta. Chuta o PC, chuta o PC. Foda-se. Vai tomar no... O PC do caralho. Ai. Tá faltando aqui, só. A gente não abriu, tá... Tá, 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 pera, pera, fecha a porta. Pega, pega a nota. Pega a nota de novo, tem que pegar duas vezes a chave. A gente pega uma cópia. O bicho vai pular, velho. Vai pular, vai pular. Tá correndo atrás da gente, ó. É lá, é lá, ó, é lá. É só ir reto. Só ir reto, só ir reto, só ir reto, só ir reto. Abre, abre. Abre. Pfff. Pfff. Chuta o PC. Chuta o PC. Chuta o PC. Isso, é isso. É do caralho da puta. Ah! É, Gusbinho. Gusbinho, você vê onde a gente tá entrando, por acaso, antes de entrar, seu filho da puta? A gente tá entrando num buraco. Meu Deus do céu. A entrada da cripta. Entro no... Não tô enxergando nada. Agora eu entendi por que tem lanterna nessa porra desse jogo. Eu vou te encontrar. Corre, corre, corre. Eu vou te encontrar. Jesus, cardio é o pior. Caraca, a dublagem do jogo é boa. Ele ficou puto. Ele ficou puto que nós saímos correndo. Ele não consegue correr. Calma, Gusbinho. Para de correr igual um noia. É o meu sogro no teu apelo. Será que ele tá vindo? Não, não é que não, né? Ele tá voltando. Vamos pra frente, vai. Achava que era um labirinto. Ai! Ai! Eu achei que era dois olhinhos. Eu achei que era dois olhinhos, mano. Pareceu, né? Ih, tem um defunto ali, Gusbinho. Meu pai. Para com isso. Papai! Ai, não. Não! Que isso? Ele meteu uma na nossa bunda? Foi isso mesmo? Aperta aí, aí. Não tem nada aí, né? Vamos voltar. Ele deu... Ele fez bunda, gente. Não tinha essa porta antes. Não, não. Pera aí. Tenta abrir. Ah, não. Ah, eu preciso de chave, cara. Mano, aqui é o... É o Draco. Ai, caralho! Olha o Jaiusson. O cara é verde, mano. Rusbinho, eu acho que isso não é normal, não. O bicho tá me dançando uma carena ali. Você viu, né? Calma, calma, filho da puta. Você tem que dar uma olhada nele. Ele veio coçando o ovo. Você não pode correr. Ah! Corre! Você correu pro lado errado! Você correu pro lado errado! Você correu pro lado errado! Era pra ir pra frente. Você correu pra esquerda. Download last checkpoint. Desculpa. Eu fiquei com medo. Você correu pro lado errado. Você correu pro lado errado. Você correu pro lado errado. Ué, cadê a lanterna? Ah, tá aqui. A gente morreu. É o que é que ele ainda não é essa morte. Cadê? Eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Não, onde vai estar, velho? Onde vai estar? Você pulou o jogo! Porque eu buguei o jogo? Eu vou te acertar. Vai, vai. Vai tomar tua rua, velho. Meu Deus, cardio é o pior. Cardio é o pior. Ele odeia correr. Ele parece a gente. Para de correr assim! Você não pode correr ou correr. Tá, 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 tá. Calma, 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 calma. Calma. Ó, é pra ali mesmo. É pra ali, vem. Vamos, vamos, vamos. Para, não corre, não corre não. Corre não, que a gente vai se perdendo essa porra. Tem que achar a chave. URAAH! Ai, caralho! Ah, que... Você esqueceu dele. Nossa, ele tá a chave, fodeu. Direito? Boa. Foi você que fez burros, Binho? Não. Foi. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Vem, é ali a chave. Pegar aqui. Ai, pega! Ah, corre! Fudeu, dá a volta, dá a volta nele, dá a volta nele! O velho me atrapalhou, bicho, tá, 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 tá. Ai, você é muito burro, cara. Para, para. Aí, aí, deu, vai. Ah, já pegamos, já, já pegamos. Já pegamos, já pegamos. E não tem, não tem, não tem. Onde que é? Eu não lembro mais, é pra cá, é pra cá. Você não pode correr. Vai, vai, vai! Corre! Esquerra, 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 esquerra! Aqui! Não, não! Aqui! Aí, aí, pronto. Ele infartou, ele infartou. Vai, vai, vai reto! Vai reto! Onde você tá indo? Eu não sei pra onde você tá mirando. Uma hora você tá mirando pra frente, outra hora você tá mirando pra trás. Aí, sai reto aqui. Para de ficar perto das paredes. É você que tá com o teclado arrombado. Você não tem só o W, você tem o A, S e o D também. Calma, Rospinho. Eu tô perdido na cabeça. Aí, aí, sai reto, sai reto. Vai, vai. Abre a porta, abre a porta. Abre! Abre! Eu abri! Ixi! Caralho, travou. É que travou, travou. Tá. Não, o cara é cemitério. O Leonel tá no semi... semiotário. Rospinho! Olha! O cara lá pediu do seu vô. Calmeu o servo. Não, não. Vai estar voltando. Tu é louco, tu é nóia. Para de abrir duas portas. Só tem uma. Que jogo imbecil, cara. Olha ali os estacionamentos que a gente tava. É, mas não vai pelo meio do cemitério, não. Na moral mesmo. Ó, vai reto aqui. Só ir embora. Vai, 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 vai. Ah, não. Tomamo no brioco. Que foi? Que foi? Eu escutei uma parada. Uma barata? Uma parada. Uma parada. O bicho tá engasgando. Vamos lá ajudar ele. Onde que a gente vai achar essa merda dessa chave? Ele não sai, não. No banco. Ele tá em algum túmulo. Ele tá em algum túmulo. abrido. E se tiver lá dentro da cripta? Então, falou que parece que ele... Não, pariu, pariu. Ah, nós tá indo pro céu pelo menos, ó. Se fosse pra baixo era pior. A gente tá indo pro céu. Ah, Rusbinho. Ah, Rusbinho. Adeus, cheirinho de chulé. Não dá pra subir? Não. Não dá pra pular o boneco não tem perna pra pular. Tá, peraí, 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 peraí que nós tá saindo do caminho. Volta pro caminho. É só o caminho, é só o caminho. Mano, será que nós temos que procurar em algum túmulo? Aí se... Oh! Que caminho é esse? Não tinha esse caminho aqui. Não tinha. O que é aquilo ali acendido ali? Ah, será que é a chave? Acho que é. Acho que é o Chaves. O que é isso? Purse... E gate? Existe que... É... É... Tá brilhando o pinto da estátua ali, mano. Ah! Ah! Pode fechar. Tá, ele não pode tocar na gente. Se ele tocar na gente, a gente morre. Ah! Deixa ele trocar no meu pinto, ó. Meu irmão, agora é fácil, tá? Só correr. Pô, mas será que? Não, não corre assim, não. É isso. Os bisco, tem alguma coisa na esquerda. Eu tenho que olhar, desculpa. Tá, tem nada, tem nada, tem nada. Tá bom. Ó, 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 ó. Que que foi isso aí? Foi a Isa aqui em casa, a assombração. Assombração de um metro e trinta. Que isso? Amor, o Rusminho falou que você tem um metro e trinta. Ela vai me chamar de Tô Gordo de novo, só calma. Tô Gordo? E aí pai, tá vendo pra gente? Vai. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Abre logo! Essa merda... Rusminho, corre! Pro carro, pro carro, vai pro carro. Vai pro carro, pro caralho, vai pro carro, vai pro carro. Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro. 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 Pula, pula! Ai, ai, ai! Não é esse, é esse. Acabou! Que jogo bosta! Eu amei. Pera aí, não precisa da kit ainda não. Eu vou falar com a galera aqui e dar tchau pra eles. Muito obrigado, gente, por terem assistido. Ainda terá a parte com a Mane e o Scorpion desse joguinho aqui. Pra vocês assistirem também. Eles não sabem o que esperam eles. Mas foi um bom jogo. Foi curtinho, pelo menos dá um vídeo só. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado, Rusbio. Hey, you. I'm gonna follow you. Um. Entre Gibi. Ou sieve em discos. Um. Mas já... Um. Uma coisa maravilhosa assistindo o carro. Cobrasiam. E vamos lá. Obrigado.